Eu tenho certeza que Jesus ouviu Todas minhas rezas e me acudiu E te trouxe aqui pra cuidar de mim Fez de te joia rara sim Fez morar felicidade em mim E deu-me o mais do que eu pedi E me cuia pué Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã E me cuia pué Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã Da me cuia pué Da me faze bem 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 Faz-me tão bem esse teu rosto Esse teu rosto de madame Faz-me tão bem o teu abraço Esse abraço que me guarda E me cuia pué Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã E me cuia pué Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã Da me cuia pué Da me faze bem Da me cuia pué Da me faze bem Da me cuia pué Da me cuia pué Faz-me tão bem Da me cuia pué Vigar condi Da me cuia pué Da me cuia pué Da me cuia pué Da me faze bem Da me cuia pué 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 A Mãe do Mãe A Mãe do Mãe A Mãe do Mãe Eu não sei que você vai falar... E eu estou teórica... Você pode me ser como ele... Porque você vai bater... Eu vou te dar uma primeira coisa... Eu vou te dar uma coisa de lá... Você está me Fraktion... Tofe de gel dem wadda check well Berdem a opida chique no instagram itcha queue Alessan winna we cheque no man's well Yo 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 Ma nami yo 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 Ma nami lemme Hey yo, hey yo mama Oda we la castahíca Jesus amange Sago de pul jamma de alfil jamma Mungu tsiba bep eh Ofor whet do jammy ayy Onde dure a vida, olha a minha Olha a minha, olha a minha Olha a minha, olha a minha Se dure a vida, mãe, ué, dure a vida, ué Ayo que dure a vida, ué, ué, visite a mamãe Uaua, ué, uaua, ué O mãe, babia, uaua Uaua, uaua, uaua Uaua, uaua Eu, 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 benja a vida, vida, vé Onde dure a vida, vóa Onde dure a vida, vóa, ué, avóa Yo, ai, yeah Yo, 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 yo Mon ami, yo, 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 yo Mon ami, yo, yo, yo Mon ami, yo, yo Eyo, eyo, babia Transcrição e Legendas Pedro Negri